O Circuito Internacional de Montalegre já é um local de passagem obrigatório para os adeptos do desporto motorizado, mas recebe pela primeira vez o novo Titans RX, uma competição internacional de rallycross com carros espetaculares e grandes pilotos em pista. Venha conhecer connosco o novo Titans RX. Uma das particularidades do Titans RX é o Pantera RX 6 supercar, um carro igual para todos os pilotos, um chassi tubular com cerca de 530 cv, extraídos de um motor 2.3 litros turbo do Ford Mustang. O RX 6 foi construído pela MJP, a empresa austríaca que promove o novo Titans RX. A série é incrível, é uma boa atmosfera, boa gente, é um ambiente muito bom. E, obviamente, boa corrida, muita ação na pista, nunca é bobo, então é muito, muito bom. Aqui em Montalegre é uma boa corrida, é uma boa corrida, é uma boa corrida, e talvez a carro não seja tão bom como a 2.8 que eu normalmente. a drive, então é um pouco mais difícil aqui, é um pouco mais difícil, então eu realmente gostei. Obrigado por assistir! Qual é a primeira coisa que acontece na sua mente quando passas de um carro de WRC para um carro de TITANS? Estou em casa, é a primeira coisa. Estou em casa, é a maior coisa. Eu sei que eu posso dirigir e fazer muito bons lapses. Mas para entender onde você pode passar, onde você pode passar, onde você pode passar, não é tão fácil. Mas eu gostei. Nós ganamos a primeira vez, então devemos fazer algo certo. E tentamos manter isso para o resto da semana.